Lissão LECTION Lissão LECTION Lissão LECTION LISSÃO LECTION BOLA BAL BOLA BAL BOLA BAL BASEBALL 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 Batter Sein Estar Sein Istar Sein Cidade Stadt Cidade Stadt Cidade Stadt Cidade Stadt Club Verein Club Verein Club Verein Amiga Freund Amiga Freund Amiga Freund Amiga Freund Deh Von Deh Von Von Fleece Froh Fleece Froh Fleece Froh Fleece Froh Woe Gut 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 Lição Lección Lição Lección Bola € Ball Bola Shit Baseball 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 cidade clube amiga amiga de fãn feliz feliz boa 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 olá 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 aqui 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 eu 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 vorstellen introduzir vorstellen deixar 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 legal 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 net park 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 tock abspielen tock abspielen tock abspielen tock abspielen hola halo hola halo here 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 com 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 vi eu i 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 Ciência Wissenschaft Ciência Wissenschaft Vejo Sehen Vejo Sehen Obrigado Tanken Obrigado Tanken Para Zu Para Zu Acima Oben Acima Oben Nós Wir Nós Wir Bem-vinda Herzlich willkommen Bem-vinda Herzlich willkommen Você Si Você Si Irmão Brudor Irmão Brudor Verifica Prüfen Verifica Prüfen Clás Klasse 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 Venha. Comen-se. Com licença. 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 Mãe 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 Senhorita Fräulein Senhorita Fräulein Senhorita Fräulein Senhorita Fräulein Todo mundo Jede Todo mundo Jede Todo mundo Jede Todo mundo Jede Classe 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 Venha Comen Sie Venha Comen Sie Com licença Ausrede Com licença Ausrede Tire 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 Haben Osso Hör mal zu Osso Hör mal zu Metro May? Maio 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 Ma-ję Morgen Manhã Morgen Mãe Muta Mãe Muta Senhorita Fräulein Senhorita Fräulein Todo mundo Jeda Todo mundo Jeda Oi Halo Oi Halo Oi Halo Oi Halo Eu mesmo Mich selber Eu mesmo Mich selber Eu mesmo Mich selber Eu mesmo Mich selber I Und I Und I Und I Und Nome Nome Nama Nome Nama Nome Nama Nome Novo Noi 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 Imagina 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 Máquina Maschine Buraco Loch Buraco Loch Buraco Loch Buraco Loch Solido Solide Solido Solide Solido Solide Vestido Kleid Vestido Kleid Vestido Kleid Vestido Kleid Oi Hallo Oi Hallo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo E Neu Imagine vorstellen Máquina Buraco Solido Vestir Artista Artista Künstler Artista Künstler Artista Künstler Aviante Foraus Aviante Foraus Aviante Foraus Aviante Foraus Segredo Geheimnis Geheimnis Secret Geheimnis Subtrair Subtrair Subtraíren Subtrair Subtraíren Subtrair Subtraíren Escriturário Schreiber Escriturário Schreiber Escriturário Schreiber Escriturário Schreiber Ampla Groß Ampla Grosse Ampla Grosse Ampla Grosse Fritar Barraten Fritar Barraten Fritar Barraten Fritar Barraten Hamburger 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 Sair Falassen Sair Falassen Sair Falassen Sair Falaçam Pared Wand Artista Künstler Adiante Foraus Adiante Foraus Segredo Geheimnis Segredo Geheimnis Subtrair 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 Escriturário Escriturário Schreiber Escriturário Schreiber Ampla Große Ampla Große Fritar Fritar Braten Fritar Braten Hamburger 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 Seer Seer Verlassen Seer Verlassen Bered Wand Bered Wand Ninguém 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 Niemand Inventar Erfinden Simples Einfach Simples Einfach Simples Einfach Simples Einfach Capacet Helm Capacet Helm Capacet Helm Capacet Helm Relâchar Entspannen Sie sich Relâchar Entspannen Sie sich Relâchar Entspannen Sie sich Relâchar Entspannen Sie sich Poupar Sonen Poupar Sonen Poupar Poupar Sonen Opnião Meine Opinião Meinung Opinião Meinung Opinão Meinung Aceita aceita violento luta ninguém inventar simples simples poupar opinião opinião meinung aceita zustimmen aceita zustimmen violento heftig violento heftig luta luta kämpfen luta kämpfen luta 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 Plátz Lugar Plátz Skurgar Unterhose Skurgar Unterhose Skurgar Skurgar Unterhose Fogo Feuer Fogo Feuer Fogo Feuer Feuer Orgulhoso Stolz Orgulhoso Stolz Orgulhoso Stolz Orgulhoso Stolz Cavalo Pferd Cavalo Pferd Cavalo Pferd Cavalo Pferd Biblioteca 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 Unterschiede Diferência Unterschiede Diferência Unterschiede Qualquer coisa Etwas Qualquer coisa Etwas Qualquer coisa Etwas Qualquer coisa Etwas Voluntário Freiwillige Voluntário Freiwillige Voluntário Freiwillige Voluntário Freiwillige Linha Raia Linha Raia Linha Raia Linha Lugar Lugar Plata Lugar Plata Escorregar Unterhose 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 Fogo Feuer Fogo Feuer Orgulhoso Orgulhoso Stolz Orgulhoso Stolz Cavalo Pferd Cavalo Pferd Biblioteca 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 Diferença Diferença Unterschiede Diferença Unterschiede Qualquer coisa Etwas Qualquer coisa Etwas Etwas Voluntário Freiwilliger Voluntário Freiwilliger Linha Raia Linha Raia Construção Gebóide Construção Gebóide Construção Gebóide Sussurro Flüstern Flüstern Sussurro Flüstern Sussurro Flüstern Ainda Atividade Actividade. Informação. Informação. Programa. Program. 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 Diagram. 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 I'm a. Balde. I'm a. Balde. I'm a. Balde. I'm a. Resistente. Sé. Resistente. Sé. Resistente. Sé. Construção. Construção. Gebóide. Construção. Gebóide. Sussurro. Flüstern. Sussurro. Flüstern. Intra. Intra. Atividade. Atividade. Informação. 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 Programa. Programa. Program. Diagramm. 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 Sodável. Gesund. Sodável. Gesund. Bald. Bald. Eimer. Bald. Eimer. Resistente. Cé. Resistente. Cé. Refeição. Malzeit. Refeição. Malzeit. Refeição. Malzeit. Despedice. Apfai. Despedice. Apfai. Desperdicio. Apfai. Despedice. Apfai. Fresco. Frês. Fresco. Frês. Frês. Frisch Cuidado Pflege Cuidado Pflege Cuidado Pflege Cuidado Pflege Meio ambiente Umgebom Meio ambiente Umgebom Meio ambiente Umgebom Meio ambiente Umgebom Excelente Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Excelente Excelente Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Questionario Quiz Questionario Quiz Questionario Quiz Questionario Quiz Poluir Faschmutzn Poluir Faschmutzn Poluir Faschmutzn Poluir Faschmutzn ganja, sieg Gesundheit Desperdício Fresco Cuidado Cuidado Meio ambiente Umgebung Meio ambiente Umgebung Excelente 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 Sieg Ganhar Sieg Seol Gesundheit Saúde Gesundheit A principal Mein A principal Mein Engenheir 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 Piloto 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 Pilot 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 Darstela cientista cientista ens ens anjo 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 exemplo paspil exemple paspil exemple paspil exemple paspil 06 сообщ soldat 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 Futuro Zukunft Natureza 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 A principal Mine A principal Mine Engenheiro 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 Piloto Pilot Pilot Etor Etor Darsteller Etor Darsteller Scientist Wissenschaftler Wissenschaftler Anjo, Engme, Anjo, Engme. Exemplo, Beispiel, Exemplo, Beispiel. Soldado, Soldat, Soldado, Soldat. A Futuro, Zukunft. Natureza, Natur. Plantar, Pflanze. Plantar, Pflanze. Plantar, Pflanze. Plantar, Pflanze. Respeito, Respect. Respeito, Respect. Respeito, Respect. Respeito, Respect. Local, Seite, Local. Seite, Local. Seite, Local. Seite, Rosa. Rose, Rose. Rose, 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 Rose. Blitz, Fahrkarte. Blitz, Fahrkarte. Blitz, Fahrkarte. Tamaño, Größe. Tamaño, Größe. Tamaño, Größe. Tamaño, Größe. Užista, Lagerhalter. Užista. Lagerhalter. Lagerhalter. Plástico Kunststoff Recyclar 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 Shampoo 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 Plantar Pflanze Plantar Pflanze Respeito 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 Lokal Seite Lokal Seite Roser 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 Blitz Blitz Fahrkarte Blitz Fahrkarte Tamaño Größe Tamaño Größe Logista Lager Logista 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 Lagerhalter Plástico Lagerhalter shampoo às vezes usualmente passado Vergangenheit passado Vergangenheit Homem de negócios Geschäftsmann Homem de negócios Diretor Programador Advogado Presidente Pianist Pianist Pianista Pianist Shopping 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 verlief Swing alam Event passado Vergangenheit Homem de negócios Geschäftsmann Diretor Programador Programirer Advogado Presidente Pianista Shopping Einkaufszentrum Shopping Einkaufszentrum Internet 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 Click Click Clicken Click Clicken Click Clicken Forschere Из Ping Chuck light Diretor English In OK T Sunday Correr Laufen Se bon é Saifa 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 Bolo Kuchen Bolo Kuchen Bolo Kuchen Bolo Kuchen Lançar Werfen Lançar Werfen Lançar Werfen Lançar Werfen Choro Weinen Choro Weinen Choro Weinen Weinen Internet 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 Clique 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 Tijela Chosé Tijela Chosé Rir Lachen 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 Senor Hell Senor Hell Correr Laufen Correr 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 Laufen G proofing Si bonnet Espen Y clarity Cberli Knife Snά Inner cup Vissez lançar verven choro weinen choro weinen banulho lärm banulho lärm banulho lärm banulho lärm Deus Gott Deus Gott Deus Gott Deus Gott Diligente Fleißig Diligente Fleißig Diligente Fleißig Diligente Fleißig Clima Nublado Nublado Névoa 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 Lärm Barulho Lärm Deus Gott Deus Gott Diligente Fleißig Diligente Fleißig Clima Wetter Clima Wetter Nublado Walchig Nublado Walchig Névoa 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 Symbolo Ventoso Bravo Bravo Mutig Intelligent Klug Por sorte Glücklich Por sorte Glücklich Por sorte Glücklich Seco Trocken Seco Trocken Seco Trocken Seco Trocken Nebeloso Nebelig Nebeloso Nebelig Nebeloso Nebelic Nubuloso Nebelig Novad Schneebedeckt Novad Schneebedeckt Novad Schneebedeckt Novad Schneebedeckt Ensolarado Sonnig Ensolarado Sonnig Ensolarado Sonnig Ensolarado Sonnig Viagem Reise Viagem Reise Viagem Reise Viagem Reise Rapido Schnell Rapido Schnell Rápido Schnell Rápido Schnell OnexNez Schneemann OnexNez Schneemann OnexNez Schneemann OnexNez Schneemann temperatura 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 turnar-se ver-den turnar-se ver-den turnar-se ver-den turnar-se ver-den por sorte glücklich por sorte glücklich seco trocken seco trocken nebuloso nebelig 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 zonig ensolarado zonig viagem reise viagem reise rápido cni nebelig nebelig Tornar-se. Verden. Tornar-se. Verden. Acreditam. Glauben. Acreditam. Glauben. Acreditam. Glauben. Calendário. 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 Ciclo. Zyklos. Ciclo. Zyklos. Ciclo. Zyklos. 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 Honesto. Ehrlich. Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Sopa Super Sopa 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 Guilson Bedienung Guilson Bedienung Guilson Bedienung Guilson Bedienung Clássico Clausses Clássico Clausses 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 Brilho do sol Sonnenschein Brilh do sol Sorz Clug Sorz Clug Sorz Clug Sorz Clug Corredor. Läufer. Acreditam. Acreditam. Calendário. Ciclo. Honesto. Honesto. Sopa. Sopa. Gerson. Bedienung. Clássico. Clássico. Brilho do Sol. Sonnenschein. Brilho do Sol. Sonnenschein. Sorte. Glück. Sorte. Glück. Corredor. Läufer. Corredor. Läufer. Svôso. Regneres. Svôso. Regneres. Svôso. Regneres. Fábula 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 Redurável Schön Redurável Schön Redurável Schön nascermos, geboren, nascermos, geboren, nascermos, geboren, nascermos, geboren, treze, DRAITZIN 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 DRAGÃO DRACHEN DRAGÃO DRACHEN DRAGÃO DRACHEN DRAGÃO Drachen Neve Schnee Neve Schnee Neve Schnee Neve Schnee Messagens Botschaft Messagens Botschaft Messagens Botschaft Messagens Botschaft Lua Mont Lua Mont Lua Mont Lua Mont Perigoso Gefährlich Perigoso Gefährlich Perigoso Gefährlich Perigoso Gefährlich Schvoso Regnerisch Schvoso Regnerisch Fábula 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 Adorável Schön Adorável Schön Nascermos Geboren Nascermos Geboren Treze Dreize Treze Dreize Dragão Dragão Drachen Dragão 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 Neve Schnee Neve Schnee Mensagem Botschaft Mensagem Botschaft Lua Mond Lua Mond Perigoso Gefährlich Perigoso Gefährlich Friado Urlaub Friado Urlaub Friado Urlaub Friado Urlaub Erroche Eis Erroche Eis Erroche Eis Erroche Eis Partida Espier Partida Espier Partida Espier Convite Einladen Convite Einladen Convite Einladen Convite Einladen Rezão Grund Rezão Grund Rezão Grund Rezão Grund Como Wie Como Wie Como Wie Como Wie Escolher Velen Escolher Velen Escolher Velen Escolher Velen Aguarde Halt Aguarde Halt Aguarde Halt Aguarde Halt pressa, isla ebalha, pina friado, urlaub arroz, reis partida, spiel convite, einladen razão, grunde razão, grunde como, vi como, vi escolher, velen escolher, velen aguarde, halte aguarde, halte pressa, isla pressa, isla abelha, pina abelha, pina masculino menlich masculino menlich masculino menlich masculino menlich cutar zamen cutar zamen cutar zamen cutar zamen ovo ai ovo ai ovo ai ovo ai alimentação com alimentação fóta alimentação fóta alimentação fóta inseto insecto insecto Inseto Insect Inseto Insect Distrito Kreis Distrito Kreis Distrito Kreis Distrito Kreis Queimar Brennen Queimar Brennen Queimar Brennen Queimar Brennen Ventura Fada Ventura Fada Ventura Ventura Fada Objetivo Tua Objetivo Tua Objetivo Tua Objetivo Tua Igreja 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 masculino männlich masculino männlich clutar sammeln clutar sammeln ovo ai ovo ai alimentação futter alimentação futter inseto insect 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 distrito kreis distrito kreis queimar brennen queimar brennen pintura fada pintura fada objetivo tua objetivo tua igreja 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 cumprimentar n Cumprimentar Brilhante Sombrio Dunque Esqueço Esqueço Vergesse Esqueço Vergesse Rainha Königin Reine Königin Liga Führer Liga Führer Liga Führer Retângulo Rechteck Retângulo Rechteck Retângulo Rechteck Retângulo Rechteck Spultura Krab Spultura Krab Spultura Krab Spultura Krab Bruh Truhtan Bruh Truhtan Bruh Truhtan Bruh Truhtan Lembrar Lembrar Merken Lembrar Merken Cumprimentar Größen Cumprimentar Cumprimentar Brilhante Brilhante Hel Brilhante Sombrio Dunque Sombrio Dunque Esqueço Esqueço Vergesen Esqueço Vergesen Rainha Königin Rainha Königin Liga Führer Liga Führer Retângulo Rechteck Retângulo Rechteck Spultura Krab Spultura Krab Bruh Truhtan Bruh Truhtan Outro Ein weiterer Outro Ein weiterer Outro Ein weiterer Outro Ein weiterer Milho Mais Milho Mais Milho Mais Milho Mais Murando Mimo Murando Mimo Murando Mimo Murando Mimo Crida Honig Crida Honig Crida Honig Crida Honig quadra, bloc, quadra, bloc, quadra, bloc, quadra, bloc. Detais, liguen, detais, liguen, detais, liguen. Construir, bauen, construir, bauen, lavo, seite, lavo, seite, lavo, seite, lavo, seite, lavo, seite, lavo, seite, lavo, seite. castanho, brown, castanho, brown, castanho, brown, castanho, brown, claro, 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 claro. Otro Ein weiterer Otro Ein weiterer Milho Mais Milho Mais Murando Memo Murando Memo Querida Honig Querida Honig Quadra Block Quadra Block Detach Legen Detach Legen Construir Bauen Construir Bauen Lavo Seite Lavo Seite Castanho Brown Castanho Brown Claro 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 Noit Nacht 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 Noit Nacht Nacht Noit Nacht Noit Femoso Rúmed Fem Jesús Rúmed Rúmed Fem E clav Rúmed 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 Fem E clav Rúmed Rúmed Em linha Rita. Escritório. Perú. Escritório. Perú. Escritório. Perú. Puschar. Post. Puschar. Während. 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 durante, durante, longe, veque, longe, veque, longe, veque, longe, veque, longe, veque. Nas proximidades, em Dania, nas proximidades, em Dania, nas proximidades, in der Nähe, bis Jahr, besichtigung, bis Jahr, besichtigung, bis Jahr, besichtigung, noite, nacht, noite, nacht, famoso, berühmt, famoso, berühmt, esquerda, links, esquerda, links, em linha Rita, gerada, em linha Rita, gerada, escritório, bureau, escritório, bureau, postar, poste, 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 durante, durante, verente, durante, verente, longe, veque, longe, veque. Nas proximidades Nas proximidades Pesear 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 Banco 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 Volta Runden Volta Runden Volta Runden Volta Runden Sugerir Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Enquanto Verente Enquanto Verente Enquanto Verente Enquanto Verente Mandar Senten Mandar Senten Mandar Senten Mandar Senten Impressionar Beeintrocken Impression Beeintrocken Impression Beeintrocken Impression Beeintrocken Carton Postcard Carton Postcard Carton Postcard Carton Postcard cartão postal postcard ferrovia eisenbahn ferrovia eisenbahn ferrovia eisenbahn ferrovia eisenbahn exposição show exposição show exposição show show frente for a seite frente for a seite frente for a seite frente for a seite banco bank banco bank volta runden volta runden sugerir forschlagen sugerir forschlagen enquanto verand enquanto verand mandar senten mandar senten impressionar beeindrucken impressionar beeindrucken cartão postal postcard cartão postal postcard ferrovia eisenbahn ferrovia eisenbahn exposição show exposição show show frente for a seite frente for a seite enigma paz é paz é enigma paz é enigma paz é paz é enigma paz é café sentir café sentir café sentir café já já existir existir exam 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 difícil schwer difícil schwer difícil schwer difícil schwer exam 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 frio, cedo, frio, cedo, frio tigre, 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 tigre rota, 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 rota enigma, puzzle, enigma, puzzle sentir, gefühl, sentir, gefühl já, bereit, já, bereit passar, bestehen, passar, bestehen examen, prüfung, examen, prüfung difícil, schwer, difícil, schwer popped, arm, popped, arm cedo, frio, cedo, frio tigre, 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 tigre rota, 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 rota tah, porquê, tah tah, porquê, tah tah, porquiê, tah tah ta Asia 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 ASEAN Descobrir CORAÇÃO CORAÇÃO Ilha INSEE HISTÓRICUM VELOZES 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 CHNEL VELOZES CHNEL TIPO NET TIPO NET TIPO NET EMPRESTAR FALAIN EMPRESTAR FALAIN EMPRESTAR FALAIN EMPRESTAR FALAIN POR QUÉ TÁ POR QUÉ TÁ ÁSIA 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 Descobrir ENTECN ENTECN Descobrir ENTECN ENTECN CORAÇÃO HAATS CORAÇÃO HAATS ILHA INSEE ILHA INSEE INDIANO INDIÁNO 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 INDIÁS HISTÓRICO HISTÓRICH HISTÓRICO HISTÓRICH HISTÓRICH VELOZES SCHNELL VELOZES SCHNELL TIPO NET TIPO NET IMPRESTAR FALAIN IMPRESTAR FALAIN OCANCE ARAICHEN OCANCE 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 ARRAICHEN IUTRÓNICUM ELEKTRÓNICH IUTRÓNICUM ELEKTRÓNICH IUTRÓNICUM ELEKTRÓNICH IUTRÓNICUM Economy Enlightendeu Cunitar Sabem te Através Teuch Através Teuch Através Teuch Através Teuch Um negócio. Geschäft. Cozinar. 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 Prodiférias. Urlaub. Prodiférias. Urlaub. Prodiférias. Urlaub Bergar Zalem Bergar Zalem Bergar Zalem Bergar Zalem Mudança Veränderung Mudança Veränderung Mudança Veränderung Mudança Veränderung Alcanço Arreichen Alcanço Arreichen Eutrónico Electrónico Eutrónico Electrónico Conectar Verbinden Conectar Verbinden Através Torch Através Torch Um negócio Geschäft Um negócio Geschäft Cozinhar Coch Cozinhar Coch Bebida Getränk Bebida Getränk Período Período De férias Urlaub Período De férias Urlaub Pergar Pergar Zalem Pergar Zalem Mudança Veränderung Mudança Veränderung Cão Punt Cão Punt Cão Punt Cão Punt Falhou Cheitam Falhou Cheitam Falhou Cheitam Falhou Cheitam Precisar Brauchen Precisar Brauchen Precisar Brauchen Precisar Brauchen Ordem Auftrag Ordem Auftrag Ordem Auftrag Ordem Auftrag Fazer compras Geschäft Fazer compras Geschäft Fazer compras Geschäft Fazer compras Geschäft Espaço Platz Espaço Platz Espaço Platz Espaço Platz Forte Stark Forte Stark Forte Stark Stark Amarelo Cape Amarelo Cape Amarelo Cape Amarelo Cape Lento Schleppend Lento Schleppend Lento Schleppend Lento Schleppend Avião Flugzeug Avião Flugzeug Avião Flugzeug Avião Flugzeug Cão Ponte Cão Ponte Falhou Falhou Cheitam Falhou Cheitam Precisar Brauchen Precisar Brauchen Ordem Auftrag Ordem Auftrag Fazer Fazer Compras Geschäft Fazer Compras Geschäft Espaço Platz Espaço Platz Forte Stark Forte Stark Amarelo Amarelo Kelp Amarelo Kelp Amarelo Lento Schleppend Lento Schleppend Avião Flugzeug 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 Lilie Mercado Rico Eich Verkaufen 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 Mestre Meister Proprietário Inhaber Proprietário Inhaber Passar Jagen Passar Jagen Passar Jagen Passar Fang Pogar Fang Estrangeiro Fremde Estrangeiro Fremde Lírio 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 Verkaufen Mestre Meister Meister Retorna 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 Proprietário Inhaber Proprietário Inhaber Caçar Jarn Caçar Jarn Pogar Fang Pogar Fang Oralha Oa Oralha Oa Oralha Oa Oralha Oralha Punt 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 Pratic Urb Juntos Juntos Perderse Perderse Seguro 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 Orelha Ohr Ponto Ponte 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 Estud Estudia Estudia Sobrevivência Sobrevivência Überleben Sobrevivência Überleben Rabo Schwanz Rabo Schwanz Juntos 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 Teuer Teuer Metad Hälfte Metad Hälfte Communicar Kommunizieren Communicar Kommunizieren Communicar Communicar communizieren mover Bewegung mover Bewegung mover Bewegung mover Bewegung questão Frage questão Frage questão Frage questão Frage fragung schwach fragung schwach fragung schwach fragung schwach ratu billig ratu billig billig salve sparen salve sparen salve sparen salve sparen frio 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 su l frio frio Seu, Himmel, Seu, Himmel Comunicar, Comunicieren Comunicar, Comunicieren Mover, Bewegung Mover, Bewegung Questão, Frage Questão, Frage Fraco, Schwach Fraco, Schwach Barato, Billig Barato, Billig Salve Sparen Salve Sparen Frio Calte Frio Calte Planeta Planete Planeta Planete Esta noite Heute Abend Esta noite Heute Abend Seu, Himmel, Seu, Himmel Dinheiro Geld Dinheiro Guelt Dinheiro Guelt Dinheiro Guelt Parece Seu, Himmel Seu, Himmel Peres Seu, Himmel Peres Seu, Himmel Seu, Himmel Serviço Pedino Serviço Pedino Criança Criança Kind Criança Kind Criança Kind Criança Tor 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 Etrás For For Perna Conjunto Einstellen Kukal Stellen Kukal Stellen Kukal Kukal Stellen Somente Gerade Somente Gerade Somente Gerade Somente Gerade Dinheiro 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 Geld Peres Scheinen Peres Scheinen Serviço Serviço Pedino Serviço Pedino Criança Kind Kind Criança Kind Tor Tua Tor Tua Atrás For Atrás For Perna Pein Perna Pein Potem Et Drücken Telescopio Telescopio Vaisa 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 Earth Earth Vaisa 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 Drausen Lá de fora Drausen Lá de fora Drausen Nave espacial Space Shuttle Nave espacial Space Shuttle Nave espacial Space Shuttle Nave espacial Space Shuttle Space Shuttle Nave espacial Nave espacial Nave espacial Brinkiv 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 Spielzeug Terra Erde Terra Erde Anel Anel scream Azul Blau Azul Blau Flutuador Schweben Flutuador Schweben Lado fora Draußen Lado fora Draußen Nave espacial Space Shuttle Nave espacial Space Shuttle Estranho Seltsam Estranho Seltsam Estranho Seltsam Estranho Seltsam Nuvem Volke Nuvem Volke Nuvem Volke Nuvem Volke Prejuízo Chaden Prejuízo Chaden Prejuízo Chaden Prejuízo Chaden Local Local na rede internet Website Local na rede internet Website Local na rede internet Website Procento Live Licht Live Licht Live Licht Live Licht Branco ました Branco weiß Branco weiß Branco weiß Saltar Springen Saltar Springen Saltar Springen Saltar Springen Proprio Sitzen Proprio Sitzen Proprio Sitzen Proprio Sitzen Show Boden Show Boden Show Boden Show Boden Estranho Seltsam Estranho Seltsam Nuvem Volke Nuvem Volke Prejuízo Schaden Prejuízo Schaden Local na rede internet Website Local na rede internet Website Porcento Procento 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 Leve Licht Leve Licht Branco Weis Branco Weis Saltar Springen Springen Próprio Besetzen Próprio Besetzen Schau Boden Schau Boden Spezial Besondere Spezial Besondere Spezial Besondere Spezial Besondere Pieper Pieper Drachen Pieper Drachen Pieper Drachen Drachen Alleinwisu Ebenfalt Além disso Ebenfalt Além disso Ebenfalt Além disso Ebenfalt Museu Museum Museu 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 Círculo 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 Cres Cres desenho animado Caricatura desenho animado Caricatura ocultar verbaiden ocultar verbaiden ocultar verbaiden ocultar verbaiden rocha roc Rocha Tesouras Procurar Suchen Special Pieper Drachen Pipa Drachen Além disso Ebenfaltz Além disso Ebenfaltz Museu Museum 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 Círculo Cres Círculo Cres Desenho Desenho Animado Caricatura Desenho Animado Caricatura Ocultar Verberden Ocultar Verberden Rocha Rock Rocha Rock Tesouras Cheira Tesouras Cheira Procurar Suchen Procurar Suchen Implurar Betten Implurar Betten Implurar Betten Implurar Betten Significar Significar Bedeuten Significar Bedeuten Significar Bedeuten Bedeuten This supports Reisepass This supports Reisepass This supports Reisepass This supports Reisepass Reisepass Sluitário Einsam Sluitário Einsam Sluitário Einsam Sluitário febre medicina medizin borda tafel escurrendo flüssig flüssig escurrendo flüssig acontecer geschehen acontecer geschehen acontecer geschehen filme gedicht filme gedicht filme gedicht filme gedicht ls 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 allen meduste cũng ben ěn medicina 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 forro medicina prod táfel Borda Tafel Escorrendo Flüssig Escorrendo Flüssig Acontecer Geschehen Acontecer Geschehen Poema Gedicht Poema Poema Gedicht Engraçado Lustig Engraçado Lustig Engraçado Engraçado Lustig Favorito Liebling Favorito Liebling Favorito Liebling Favorito Liebling Personagem Character Personagem Character Personagem Character Personagem Character Torcer Torcer Jubel Torcer Jubel Torcer Jubel Torcer Jubel Evento Erwin Event 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 Veranstaltung Miss Jake Miss Jake Miss Jake Miss Jake Espose Ehevrau Espose Ehevrau Espose Ehevrau Espose Ehevrau ao longo uma longa importante importante sei 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 ohne sei ohne engraçado lustig engraçado lustig favorito Liebling favorito Liebling personagem charakter personagem charakter torcer torcer jubeln evento 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 veranstaltung mês shake mês shake esposa esposa ehefrau esposa ehefrau ao longo eine lange ao longo eine lange importante wichtig importante wichtig sei ohne sei ohne obedecer go hohen obedecer go hohen obedecer relatório bericht relatório bericht relatório bericht Segurança. Sicherheit. Elétricum. Electrisch. Elétricum. Electrisch. Elétricum. Electrisch. Canto. Ecke. Canto. Ecke. Canto. Ecke. Canto Ecke Caso Fall Caso Fall Caso Fall Caso Fall Facto Tatsache Facto Tatsache Facto Tatsache Facto Tatsache Sunulento Schläfrig Sunulento Schläfrig Sunulento Schläfrig Sunulento Schläfrig Strava Straße Strava 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 Stráce Strava Stráce Tráfego Der Verkehr Tráfego Der Verkehr Tráfego Der Verkehr Tráfego Der Verkehr Obedecer Obedecer Gehorchen Obedecer Gehorchen Relatório Bericht Relatório Bericht Segurança Segurança Seguro Segur Segur Eléctrico Eléctrico Eléctrisch Eléctrisch Canto Ecke Canto Ecke Caso Fall Caso Fall Facto Tatsache Facto Tatsache Sunulento Schläfrig Sunulento Schläfrig Strava 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 Straße Tráfego Der Verkehr Tráfego Der Verkehr Motorista Treiber Motorista Traiba Motorista Traiba Motorista Traiba Vehicle Fahrzeug Vehicle Fahrzeug Vehicle Fahrzeug Vehicle Fahrzeug Pókos Veyniga Pókos Veyniga Pókos Veyniga Pókos Veyniga Solta Fallen Solta Fallen Solta falen fumaça rauch fumaça rauch fumaça rauch fumaça rauch manter behalten manter behalten manter behalten οιπόν Behalten Todo Ganze Cheio Voll Cheio Voll Cheio Voll Dentista Zahnarzt Dentista Zahnarzt Dentista Zahnarzt Dentista Zahnarzt Zahnarzt Árvore Baum Árvore Baum Árvore Baum Árvore Baum Motorista Treiber Motorista Treiber Veículo Fahrzeug Fahrzeug Vehicle Fahrzeug Poucos Vêniga Poucos Vêniga Solta Fallen Solta Fallen Fumaça Fumaça Rauch Fumaça Rauch Manter Behalten Manter Behalten Todo Ganze Todo Ganze Cheio 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 Voll Dentista Zahnarzt Dentista Zahnarzt Zahnarzt Árvore Baum Baum Árvore Baum Importam Angelegenheit Importam Angelegenheit Importam Angelegenheit Importam Angelegenheit Ouvir Hören Ouvir Hören Ouvir Hören Ouvir Hören Aconselhar Paraten Aconselhar Paraten Aconselhar Paraten Aconselhar Paraten testa pru-fão testa pru-fão testa pru-fão ausseend abwesend auseend abwesend auseend abwesend auseend AUSIEND ABWESEND GURIDO WUND GURIDO WUND GURIDO WUND GURIDO WUND GIRGANTE PILE GIRGANTE PILE GIRGANTE PILE 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 choque armário de roupa importam ouvir aconselhar test 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 ausente abwesend dorido wund garganta piele dor de dente zahnschmerzen dor de dente zahnschmerzen choque choque armário de roupa wandschrank armário de roupa wandschrank dor 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 Obrigado.